Alexandre e São Black, Alexandre e São Black, Alexandre e São Black A gente tem que mostrar o que é ser conservador As pessoas como uma amiga minha, que estudou comigo desde pequena, perguntou Ser conservador não é se fechar para novos conceitos? Não, não é Ser conservador é barrar ideologias travestidas de novos conceitos Não se impõe em nada a sociedade, você vai fazendo mudanças Ai, mas aí a sociedade precisa de tanta coisa Nós chegamos até aqui, você quer mudar de um dia para o outro? A gente pode esperar sim um pouco Só não pode fazer da nossa sociedade, cada indivíduo, um rato de laboratório Aí se der errado, volta atrás E o estrago que foi feito? Eu sempre falo aqui, como o Barroso falou Vamos liberar as drogas, se der errado a gente volta E aí? E as pessoas que vão ficar viciadas? As famílias destruídas? Gente que vai morrer, gente que vai ser assaltada Porque eles vão assaltar para usar drogas Sabe o que tem que fazer? Pegar o Barroso e soltar ele às 6 horas da tarde perto da Cracolândia Porque eles não assaltam dentro da Cracolândia Porque ali ninguém tem dinheiro Anda aí, Barroso Vai sozinho Você que milita para liberar as drogas Anda sozinho aí para ver o que vai acontecer Então, ser conservador não é se fechar para novos conceitos É barrar ideologias travestidas de novos conceitos E novos conceitos legítimos Você estuda Vai colocando aos poucos E não impor de uma vez só Na verdade eu digo que as causas são legítimas Ilegítimos são aqueles que as defendem Dois exemplos Racismo Mas quem é que cuida disso daí? É o movimento negro ligado à esquerda A homofobia O movimento LGTB ligado à esquerda Machismo O movimento feminista ligado à esquerda Se a gente não pegar essas causas Por quê? Porque tanto a homofobia O racismo O machismo Tudo aí Esses ismos que eles falam Isso é tudo coletivismo E o que a gente combate? O coletivismo E por que essa agenda não pode ser nossa? E quando alguém fala isso Fala Ih, mas isso é coisa de esquerda Ih, você está esquerdando E nós precisamos pegar essas agendas Para a gente E tratar a coisa De uma forma séria E não ficar politizando Porque nós estamos tratando de indivíduos E não de coletivo Chega de debate Agora é ação